Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Qual é a visão saudável da dor sem precisar nos apegar a ela? Como entendemos a presença da dor sem ter que depender dela para crescer? Vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira coisa que é importante mencionar é que a dor, do ponto de vista físico, é algo saudável. Só não é agradável, mas é saudável. Quando você tem uma pessoa que fala assim, nossa, eu tenho dor de barriga, o que isso quer dizer? Que é um sintoma de que alguma coisa não está bem no trato intestinal. E aí você toma um remédio, tem uma providência, porque você está com dor de barriga, não é assim? Você fala assim, ah, eu estou com dor de dente, é muito ruim sentir dor, mas a dor é um sinal de que tem uma infecção ali no dente, você busca um dentista. Então, imagina o seguinte, se a gente não tivesse a presença da dor no nosso corpo, gente, nós morreríamos com muita mais facilidade do que o corpo é frágil, né, hoje em dia ainda. Porque a gente não trataria, é como a febre, né, ninguém gosta de sentir febre, mas a presença da febre é um sinal de que tem alguma infecção, a gente vai buscar ajuda. Tanto que a falta completa de dor, a pessoa que nunca sente dor, ela tem analgesia completa, é uma doença. Você vê no caso de alguém que tem o mal de rancen, né, ranceníase, partes do corpo, a pessoa não sente nada. Então, corre o risco, por exemplo, dela cortar, infeccionar e ela não sente nada. Resultado, só vai descobrir na hora que não der mais tempo de tratar. Então, do ponto de vista espiritual, gente, não é diferente. É lógico que a gente nunca deve buscar a dor, mas quando ela aparece, é um sinal de que algo está doente, entende? Algo precisa ser cuidado. Então, você está com a dor na alma, você está triste, está chateado? Então, esteja atento, esteja atento. O que você precisa melhorar na sua vida que você não teve coragem de melhorar ainda? Toda dor tem um outro nome. Pense nisso, viu? Toda dor tem uma raiz. Ah, eu estou com dor no corpo. Ok, mas a dor está escondendo o quê? Se não é uma questão física, certamente é uma questão emocional ou mediúnica, do ponto de vista da energia que a gente muitas vezes se vincula no mundo espiritual perturbadora e que a gente pode senti-la, que a medicina física não capta, mas a gente sabe que de uma maneira holística a gente tem. Então, assim, esse impacto no corpo. Então, toda dor, na verdade, é uma professora para nos ensinar alguma coisa. É lógico que não é fácil. Ninguém gosta da dor. Eu também não gosto de dor. Vamos deixar isso bem claro. Claro que eu não quero sentir dor. Mas e aí? Fazer o quê? Às vezes, ela vai aparecer. Ela vem através do sofrimento de alguém que desencarna. Ela vem através de uma sensação negativa, de um emprego perdido, de uma frustração que acontece, de uma expectativa não atendida ou uma questão física mesmo, num acidente, num problema que se desenvolve. O que a gente aprende do ponto de vista espiritual? Não se apequenem perante a sua dor. Deixe claro à sua dor que você é um ser eterno e que a sua dor é passageira. Gente, isso é muito importante. O corpo pode estar doente, mas a alma precisa ser saudável. Eu adoro essa frase. Nosso corpo pode até estar doente, mas nossa alma precisa estar e ser saudável. Joana de Ângeles fala isso de uma maneira lindíssima, querida e amada mentora do nosso amado Divaldo Franco. Então, assim, essa consciência que a gente pode passar por experiências de dor sem se misturar com essas experiências de dor é muito libertadora. Porque muitas pessoas acabam se misturando e, por se misturar, acabam não tirando o devido proveito, acabam não passando de uma maneira saudável por essa experiência, muitas vezes necessária. Porque, venhamos e convenhamos, muitas pessoas, infelizmente, só melhoram depois da dor. Tem muita gente que, por causa de uma dor no corpo, vai buscar um médico. Se não fosse a dor, não iria. Mas, muitas vezes, por causa de um problema, uma dor que você tem afetiva, é que você vai rever erros que você tem no seu relacionamento. Às vezes, uma dor que você passa emocionalmente falando em alguma área da sua vida, é que você vai rever algum comportamento. Então, por vezes, a dor se faz necessária nesse ponto. Um dia não vai ser mais necessário, porque nós vamos ter bom senso de melhorar, de se precaver e de se trabalhar. Mas, até então, até esse dia chegar, e certamente não é essa sua existência que ela vai chegar, nem na minha, vamos aprender a passar pela dor sem se misturar com a dor. Lembrando que toda dor é passageira, mas a aprendizagem dela é eterna. Lembre-se disso, viu? Lembre-se que sua dor vai passar, como várias outras já passaram. Não se diminua, não se apequene perante sua dor. Tem gente que faz isso, se torna uma pessoa minúscula, se queixa, reclama, xinga, mau humor. E tem dores que realmente não são fáceis e exigem um nível de vigilância ainda maior para a gente se manter firme espiritualmente. Mas aí, o seu mérito também é maior por você passar por esse processo todo sem se deixar cair e, principalmente, aprendendo com o que a vida tiver para te oferecer. Tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse lindo domingo. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Espero que você esteja bem. Obrigado a você que está compartilhando as pílulas do nosso amado Evangelho. Você já sabe, hein? Fiquei feliz, gente. Dois dias de divulgação em Maceió, mais de 50% das vagas para cada dia já se esgotaram, hein? Ai, ai, ai! Por favor, quem se inscrever vá, porque senão você acaba se inscrevendo e não vai e tira a vaga de outra pessoa, né? Então, se você está interessado, palestra em Maceió, meus amigos, dia 16 de janeiro, dia 17, gratuito. Dia 16, nós vamos falar de mediunidade no século XXI, né? Uma vida harmoniosa e feliz. Eu quero te mostrar como você pode melhorar sua intuição de maneira prática para sentir de maneira mais intensa a presença do mundo espiritual na tua vida, numa parceria consciente, né? Dentro do que o Evangelho nos ensina. E, no dia 17, vamos falar como se libertar da depressão pelos caminhos do amor, fortalecendo, né, psicologia positiva no nosso dia a dia, trabalhando a libertação, porque a gente precisa se libertar emocionalmente para estarmos bem. Em entrada, alimentos não perecíveis, fraldas, doações, que vocês puderem trazer, por favor, tragam. Vai beneficiar muitas instituições em Maceió na sequência dos dias. Eu vou falar um pouquinho delas, tá bom? A gente está divulgando os links aqui na pílula. E você pode se inscrever também através do nosso site do Instituto Namastê, nossa primeira atividade social do ano, com certeza recheado de muitas outras. Beijo grande! Luz e paz! E não se misture com o seu odor, não, viu? Porque ela passa ou se passa. Até breve, meus queridos amigos! Até muito, muito breve! Música 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 Música